Fala galera do canal, pra gente pra vocês, seja bem-vindo mais um vídeo do canal, rapaziada, é o seguinte, pra você que não se inscreve, não se inscreve aí no canal, você que não é inscrito aí rapaziada, se inscreve aí, eu falei errado, galera, vai no canal de todo mundo aí rapaziada, tá aparecendo aí, esses caras tá forgando aqui comigo, mas hoje eu vou tá testando ela aqui, mano, eu tô testando aquela menina que ela tá lá, ó Luque, mas como é que ela pode entrar lá? Mano, eu acho que ela tem a chave, cara, eu acho que ela tem contato com o dono aqui, não é possível, cara. Ela é vizinha, você acha que ela não vai ter contato? Tá lá bem, bem sentada lá, pera. Não, eu já vou tá explicando aqui, sabe que eu vou, sabe que eu vou, antes disso galera, ó, a gente, cara, tá no pensamento que eu já falei pra eles que hoje eu vou tá testando ela, Luque, sabe por quê? Vou chamar ela pra dar uma volta de camaro. Você tem camaro? Nossa, tem, tá ali fora. Pronto, hein. Fora? Ah, não tem cartas, gente. Beleza, então, meu camaro amarelo, filho, voltou pra mim, tava no concerto, é. Não viaja não, viaja não. Você ia postar? Não tem nem barulho de camaro chegando. Um camaro, um camaro, de verdade. De verdade, um carro, de verdade. Eu posso filhar a casa, você não tem o camaro. Vou ter a casa e o camaro junto. Não, beleza, eu vou tá mostrando aqui, ó. Não, não fala a vó gigante, não canta aí de camaro. Ué, vamos, vamos ir, ué. Não, vamos agora. Não, não, vamos esperar a menina primeiro. Não, arroja. Pera aí, ó. Olha só, olha só aqui fora pra você ver, vem cá, ó. Vem cá? Não, vem cá pra você ver, Fabinho. Olha aqui, ó. Não, não filma não, filma os caras lá, ó. Não, não, quer ver também. Não, vai ver só no final. Ah, ô, ô, ok. Tem que ir nele que tu. Claro que não, esse cara é mentiroso, eu vou pôr uma água dele. Que coisa mais linda, cara. Nossa, mano, que coisa mais linda. Nossa, velho! Nossa, é verdade. Não, 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 nossa. Vou na vordinha, ó. Vou na vordinha, não quero nada. Não quero nada. Mas é amigo, cara. Você é o único que eu vou levar para a vaca. É da cor disso aqui, cara. Mais limpa, porque esse aqui tá sujo. Pô, é dessa cor, cara. Dessa cor, cara. Não, eu vou na vordinha, eu quero na vordinha. Deixa eu dar um vroom 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 vroom. Dá uma vordinha. Não quero participar disso. Nem eu. Eu também não vou na vordinha. Não, eu vou na vordinha. O vroom vroom móvel que vai. Deixa a mulher assim, vai, cara. Eu só quero andar de seca. Eu só quero andar com ele no Camaro. Eu não quero ir lá chamar menina. Eu não quero conversar com menina mais nenhuma, cara. Porque esse meu namorado dá zero. Vai lá, dá zero. Não, vou lá, vou lá chamar. Não, até porque você nem vai chegar perto dela, cara. Até porque você nem perto dela, você vai chegar. Vim, vim, vim. Ah, você tá do lado do menino, rapaz. Porque ele não pode ter que ter que ter que ter, rapaz. Vim, 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 vim. O que é isso? O que é isso? O negócio é mandar no Camaro, mas agora eu não vou mais. Não, mas eu não quero que você chega perto dela. Vou lá, vou lá chamar. Você vai chegar pra andar de Camaro? Não vai não, rapaz. Não vai não, rapaz. Não vai não, rapaz. Não vai não, rapaz. Ele leva junto, vim. Ai. Beleza, levar o junto, pós. Não, porta-mala. Não, porta-mala. Vou lá, não, vou lá. Vim, vim. Será que ela vai ter uma página? Ah, não sei não, mãe. Não, mãe. Eu também não quero que ela seca, não. Eu só vou ver se ela é interesseira. Ah, eu não quero que ela baixe, não. Não, 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 não. É que é Camaro todo, cara. Eu quero ver. Não, eu quero dirigir o Vroom, Vroom móvel. Então, Camaro. Vocês não acreditam em mim? Olha lá, ela toda plena. Ei, chega aí por aqui, por favor. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o nome dela mesmo? Olha, é o seguinte. Vem com sua cara de... Cara de brava. Cara de brava. Eu queria trazer esse corpo, você tá certo. Eu queria te chamar você aí pra dar um gordo pro meu Camaro, pra ajudar a tomar um sorvete. O que você acha? Ah, velho, você tá convidando a menina pra sair? Não acho nada. Você tá... Nossa... Mas você quer ir lá ver meu Camaro, por menos? Não, não, não. Tá, não. Ele tá querendo conquistar o menino aí. Tá virando um jogo aí. Você tá mandando a sociedade comigo por si. Tá mandando aí, gente, por favor. Ah, vamos, é lógico. Vamos comer, velho. Vamos, pode ficar então, já que sou meu amigo agora. Não, não, não. Sério? Quem é, boy? Fica de boa, porque aí eu vou dirigir o vovoo. Vai dirigir o caramba. Eu vou dirigir, ui. Vai só eu e o pariu. Não, eu vou dirigir o caramba. Eu vou dirigir o móvel. Mas você vai atrás dele então, pra quê? Ah, eu vou olhar, não precisa nada. Ah, então cê tá... Então cê tá, filho. Não, só vou olhar. Não, não interessei, não interessei, não interessei. Não interessei. Não interessei, não interessei. Não interessei. Não interessei. Não interessei. vai embora ai ela não vai e nem é bobo você quer ir comigo que tal? vamos embora calma ai calma ai você não vai querer mesmo não? eu vejo então você ta perdendo a agência vamos embora eu quero ir eu quero ir vai vamos ver o camarada ai vai vamos ver o camarada ai melhor pra você mesmo ai o 남inho ai não acreditos a responder ahhhh look ho roxa macho üman roxa jack por que que você jogou o camarada Joe Menino? de gasolina Por que? Não é possível Aquilo lá era o que? Aquilo lá era o Kamamoto? Pra mim é o carro Cadê o carro? Pode ter quebrado Eu não vou dar o outro pra mim Vai sim Você vai me obrigar? Não vai me obrigar Eu não vou dar o carro Não era o carro Foi tirado um carro Era o que? Aquilo lá não é um carro? Era um carro Você quebrou a roda do Camaro Isso aqui é 5 mil reais Tá de brincadeira Você tem noção do que é isso? Quebrou a roda do nosso Camaro Por mim podia sair todas as quatro rodas Caraca Quebrou Nem desencaixou Quebrou a pecinha lá dentro Não vou Você vai me obrigar? Eu vou na porta com as velas Então vai lá Ninguém mandou o gigante fazer gracinho com ela Eu vou lá Você não sabe onde ela mora? Olha aqui daqui a 5 mil reais Não tem consórcio Meu amor Eu não tô nem aí Já era Ninguém mandou o gigante fazer gracinho com ela Ficou triste agora Foi triste agora Ele é burro Expulse ela de novo O que você tá fazendo aqui ainda? Vai Eu não sei nem porque ela voltou Eu não sei nem porque ela voltou Você nem foi chamada aqui Tomou E as provas que eu não tô vendo? Então até agora nada de prova Pai você sabe o que você fez Não sei nada Olha aí Chamou de neném Que isso cara Chamou de neném Ficou com ciúme Ficou com ciúme Chamou de neném Vai teu namoradinho Vai atrás dele lá Vai atrás teu namoradinho Corta Vitinho Fica teu namoradinho Tira a mão do meu camarada Tira a mão do meu camarada Tira a mão do meu camarada Zou Zou com a minha amiga Opa Para aí irmão Relaxa Relaxa Vai sair brigando aqui Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Sem querer Dá aí meu Dá aí meu Tá certinho Pode quebrar tudo Pode pisar em cima Pela a boca Vitinho Porque tá assim Não assim não Quebrei Que é comédia Fica nem panarága Meu camarada mano E daí ó